Na hora do vestibular, a escolha de um bom curso é realmente um desafio. Nosso repórter Guilherme Pires vai mostrar como os jovens estão se saindo e algumas alternativas que podem facilitar essa escolha. Aquiles Emanuel, eu quero fazer direito. Renner Augusto, 18 anos. Eu gostaria de fazer farmácia. Laís dos Anjos, 17 anos, artes cênicas. Ana Vivian Trindade, 17 anos, eu quero fazer medicina. Rafaela Ornelas, 17 anos, designer. Roberta Marinelli, 16 anos, ciências biológicas. Rafaela Magalhães, 17 anos, medicina. Laila Bertoldo, 16 anos, direito. A escolha da profissão é o momento mais difícil na vida dos jovens. E depois dessa árdua tarefa, é então chegar da hora de prestar o vestibular. A preparação envolve muita tensão e desafios. Incerteza pela escolha do curso, longos períodos de estudos, aproximação com o dia da prova, causam bastante ansiedade na vida dos jovens. A preparação está sendo 90% feita pelo colégio. Ele dá a base para a gente estudar, para a gente preparar, para a gente ter matéria e recurso para poder prestar o vestibular. Tive muita indecisão, porque para mim, teoricamente, o curso que eu vou escolher agora vai ser o processo da minha vida. Então, é muita dúvida do que você vai escolher. Mas, afinal, eu percebi que era o que eu queria fazer. O vestibular cobra muito isso, né? Muito a sua visão do mundo. Não são as coisas decoradas, né? Na verdade, a sua percepção de mundo e do conhecimento geral. Se a pessoa tem mais dificuldade em alguma área, ela deve fazer um cursinho, sim. Tem que ler e tem que treinar também, né? Treinar argumentação, produção, palavras que podem ou não podem ser usadas, ideias. Existem algumas alternativas que podem deixar essa escolha menos complicada. Escolher uma profissão não é algo fácil, né? E o jovem, ele se sente obrigado a escolher um curso que ele vai... É uma profissão que ele vai desenvolver para a vida toda. A coisa não é bem assim, né? Eu costumo dizer que a melhor escolha é aquela que você dá conta de fazer naquele momento. Hoje, a gente sabe que o mercado de trabalho está em transição, né? Novas profissões estão sendo inseridas, outras estão deixando de existir, né? Então, é um momento, assim, de muita instabilidade. O pressuposto para uma escolha o mais acertada possível é o autoconhecimento. Conhecer a profissão, você tem uma gama de cursos que você pode, de uma forma espontânea, buscar na internet, conhecer sobre as profissões. Uma coisa que eu recomendo, que eu acho importante também, é o diálogo com os profissionais das áreas que você tem interesse. O contato também com as universidades. Uma prova que pode mudar o seu futuro. Isso implica em uma rotina intensa de estudos, disciplina e comprometimento com as metas estabelecidas diariamente. Estou abrindo mão do meu período de lazer, né? Porque, por exemplo, às vezes eu poderia estar fazendo tanta coisa, mas eu tenho que estudar, porque eu tenho que estar bem preparado para o do vestibular. O meu tempo de lazer reduz muito, né? E a gente dorme menos e faz menos as coisas que a gente gosta. Tudo por causa da preparação. E quando chega a hora da prova, é preciso foco e tranquilidade. Veja algumas dicas que podem te ajudar neste grande dia. O aluno que se preparou durante o ano todo, ele vai, com certeza, ter tranquilidade no último dia, mas eu acho que o último dia é fazer coisas que ele gosta. Seja fazer uma leitura que seja mais agradável, acho que não é o momento dele ficar revisando conteúdos, não. Eu acho que é o momento dele ter um dia mais tranquilo. E eu acho que a rotina que ele adquiriu durante o ano, ele deve manter ela para esse dia. Dormir bem, ter uma alimentação leve no dia da prova, né? Não comer coisas pesadas durante a prova. É sair um pouco mais cedo, porque isso vai garantir para ele uma tranquilidade ao longo do caminho. colocar em prática aquele conteúdo que ele se preparou para executar naquele momento.